Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Eurotrip Passaporte para Confusão de 2004 É um filme que eu amo assistir, eu amo esses filmes de besterol americanos Ainda mais esses antigos aí, tipo de 90, dos anos 90, 2000 né Ultimamente só tem filme chato de comédia, não fazem mais filmes desses estilos E agora de vez em quando eu vou estar falando sobre esses filmes de besterol aqui no canal que eu gosto muito E esse aí eu já assisti ele umas duas vezes E eu estava me relembrando que esse filme, tipo Eurotrip, parece muito com... Aliás, o albergue que parece com ele, né, porque Eurotrip foi primeiro em 2004 E engraçado que, tipo, a história é um pouco parecida, né, tem até algumas coisas Nesse filme Eurotrip tem o Scott, ele leva lá um fora da namorada dele, a Fiona Que é a interpretada pela Kristen Stewart, de Smallville E aí lá ela também acaba ficando com um cara lá de uma banda Que é interpretada pelo Matt Damon Eu lembro que o Matt Damon, ele só participou desse filme porque ele conhecia o cara da produção E o cara convidou ele, né, porque era amigo E o Matt Damon já era bem famoso já nessa época, já fazia filmes conceituados Então ele aceitou participar desse filme de besterol porque ele era amigo do cara, em consideração E aí o Scott, acho que é Scott, deixa eu me relembrar aqui como era o nome do menino É tanto personagem que esse... é, o Scott E aí ele conversa com um amigo dele, alemão, pela internet Só que ele nunca viu, né, conversa e tal E aí ele tem uns amigos, né, os gêmeos e um outro amigo dele E esses gêmeos vão, tipo, fazer uma viagem pra Europa E aí o Scott, lá, tá bolado, né, com o término com a Fiona E aí o amigo dele, é, termina, tá vendo esse cara gay Que o que ele conversa, ele quer te pegar E aí ele dá um fora lá no cara Aí o irmão dele, que entende de alemão, explica pra ele Seu idiota, ele não é um homem, é uma mulher E aí quando ela manda a foto, né Vê a foto que ela era muito bonita, ele fica bolado E ele resolve ir lá pra Europa pra encontrar ela E é engraçado que antes dele chegarem lá na... Porque o destino dele é a Alemanha, né E aí eles vão atentando lá por outros lugares da Europa Eles vão na Holanda Inclusive que nem no filme O Alberg, né Aí um dos amigos dele vai num desses lugares lá de erótico, né Pensando que vai se dar bem E aí lá uma mulher começa a torturar ele É muito engraçado Inclusive quem é essa atriz? É a atriz que fazia a Xena Faz tempo que eu não vi ela Ela participa aí lá torturando ele É engraçado essa cena, me lembrou o O Alberg Aí depois eles vão pra outros lugares, lá pro metrô Aí tem um cara estranho Que começa lá pra atentar eles É bem engraçado essa parte do metrô E também tem uma questão dos gêmeos lá Que eles vão também pra uma praia lá de nudismo E aí os caras querem tentar pegar eles Porque eles estão com a amiga deles que tá de biquíni E eles começam a perseguir É bem engraçado, eles se metem em várias confusões Aí eles vão parar na Inglaterra Mentem que eles são de torcida organizada É a maior loucura Inclusive tem na Netflix Vale a pena vocês assistirem Outra cena que me recordou muito o O Alberg Foi quando eles vão parar lá em Bratislava No lugar onde passa o Oberg Isso é muito interessante Eles vão parar lá Aí lá o povo todo esquisito Depois de lá eles conseguem finalmente Chegar lá no destino onde o Scott queria estar Então é um filme muito legal Tem cenas bem engraçadas Tipo vibes American Pie Porque quem gosta desse estilo vai gostar muito Então é um filme aí que eu indico pra vocês assistirem Agora eu quero saber aí nos comentários Se vocês já assistiram esse filme Eurotrip Passaporte para a Confusão